E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar o Mojo de Granny, hoje vamos poder fazer umas coisinhas aí com essa véia. Partiu galera, se vingar um pouco dela e fazer umas trollagens, então, partiu começar? Nós acordamos aqui, né gente, depois de levar um tiro do véio, vamos pegar aqui o negócio, vamos abrir a nossa portinha, né? Olha, tem esse tal de God Mojo que eu acho que a véio, véio, não vão conseguir me matar, né? Vamos dar uma olhada pra ver se é verdade. Ai, ó, tô aqui, cadê esses véio louco? Deixa eu ver, tô invadindo, ai, que susto, véio, vamos ver. Ah, você não vai mais atirar não, não era você que ficava me dando um monte de tiraí com essa arma, véio? Agora não pode mais me matar, né? Não pode. O que é isso no teu zóio, véio? Gente, o zóio do véio tá meio cinza, né? Eu, hein, véio, vai fazer um, vai fazer um tratamento, hein? Meu filho, tem coisa errada aí? Tem que ir no médico. Oi, véia, grande, você não consegue me matar não, querida. Oi, os dentes podres dessa véia, viu? Eles vêm atrás de mim, galera, olha só, eles ficam atrás de mim, só que eles não me matam. Me dá essa arma aí, por favor, véio, não dá, né? Você não me dá arma. Me empresta aí rapidinho que eu vou fazer uma coisa muito legal com vocês, tá? Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui mais. O que é que é esse noclip aqui? Ah, olha, a gente consegue atravessar tudo. Vamos ver o crocodilo? Eu consigo ver o crocodilo? Eu quero ver o crocodilo. Ó, vamos ver. Cadê o crocodilo, gente? Eu quero ver o crocodilo deles. Eu quero ver se eu consigo ver ele. Deixa eu ver se eu acho... Ui! Galera, olha o crocodilo aqui! Gente, olha só o crocodilo da véia, grande. Cadê ele? Vem, meu filho, vem pra cá. Olha, galera. Oi, crocodilo, tudo bom contigo? Você não consegue me matar não, otário. Não consegue não, fica aí, olha. Olha só, gente, o crocodilo da véia. Agora, se eu tirar o negócio aqui, eu consigo mexer nele? Ah, não, não consigo. Tá falando aqui água podre. Gente, olha só o crocodilo da véia, grande, mano. Oi, querida. Você veio participar aqui da festa? Tudo bom contigo? Olha que apareceu aqui nossa eslendrina, né? Tá fazendo o que aí na água podre, querida? Gente, a eslendrina veio tomar um banho aqui comigo, né? Gente, o... Nossa senhora, que é isso, meu filho? Gente, olha ele aqui, olha aqui. Oi, crocodilo, você não consegue pegar não, meu filho. O que será que acontece se eu tirar o modo que não mata? Quero ver, deixa eu ver aqui. Ó, tirei, hein? Tirei o modo. Sumiu. Ai, que sai daqui, diabo. Tá, galera, perdi. Ó, gente, eu botei no modo Godmode e o crocodilo sumiu, tá? Ninguém consegue me matar aqui não, tá? Me respeita. Olha, eu consigo aumentar o meu tamanho. Vamos ficar bem grandão, gente. Eu quero ficar bem grandão, vou virar um gigante aqui. Olha só, galera, eu fiquei gigante. Olha, olha a eslendrina ali embaixo. Oi, querida, agora você não me assusta mais. Olha ela ali, gente. Ela tá ali, não consegue me pegar. Tá aí, né, vozinha, né? Você não consegue mais. Que isso, gente? Do nada. Do nada. Que maluquice é essa? Não vai conseguir. E o que acontece se eu tirar o modo Godmode? Eles conseguem me pegar? Eu tô com medo. Vou tirar o Godmode pra ver. Vamos ver, ó. Que isso? Ah, não. Ai, gente, eslendrina. Ah, pra lá. Olha, galera, o crocodilo não consegue me pegar porque eu tô muito grande. Não consegue me pegar, né, crocodilo? Olha, ele fica doidão, galera. Quero não me pegar, ó. Não consegue. Porque eu tô gigante aqui. Cadê a veagrani? Ô, veagrani, vem cá, por favor. Que eu quero ver uma coisa. Peraí, eu vou sair voando aqui, gente. Cadê esses vel trouxa? Que eu não tô vendo eles. Sumiram, né, do mapa. Eu não tô vendo ninguém aqui. Eu quero saber cadê todo mundo. Peraí, que eu tô muito grande, né? Tá grande... Meu Deus do céu, mas o que que tá acontecendo? Cadê o trem, gente? Eu não tô vendo o trem. Eu quero chegar no trem. Meu Deus do céu, esse negócio aqui é muito louco, gente. Peraí, vamos... Vamos tirar aqui esse tal de clipe, né? Porque eu... Olha... Gente, o que é isso? Agora eu cheguei no trem. Olha só, agora eu tô no trem aqui. Meu Deus do céu, que loucura é essa, Jesus? Ah, velho, ó. Oi, velho, a grande, socorro, velho. Eu tô presa aqui. Eu não sei o que aconteceu, não. Ô, eslendrina, me ajuda, minha filha. Olha aí, eu tô preso, gente. Peraí, vou usar o modo clipe, tá? Oi, você tá aí, né? Olha, a velha grande bugou. Oi, querida, você não consegue vir aqui, não, né? Não consegue. Tá bugada, gente. Ela bugou. Se eu tirar o modo goge, ela vem... Ela não tá vindo, eu acho que ela bugou. Ai! Sai daqui, velha. Você não pega, não. Ninguém me pega aqui, não, hein? Me respeita. Tá, me respeita. Eu vou ficar grande de novo. Aumentei o meu tamanho. Eu quero saber por que que essa velha louca não tá vindo pra cá, pra fora. Eu quero que ela venha pra cá. Peraí, gente, eu vou... Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Minha Nossa Senhora, peraí. Gente do céu, eu tô doido. Meu Deus do céu. O que que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada, minha Nossa Senhora. Galera, esse modo tá me deixando doido. Peraí, eu vou pular aqui. Eu quero tentar... Ô, Eslendrina, eu tô no modo gorge. Que é isso, gente? Ela me matou. Eu tava no modo gorge. Essa louca me roubou. Gente, eu fui roubado. A Eslendrina me roubou, entendeu? Eu tava no modo gorge. Ela me matou. Se eu estão vendo ali, ó, roubado. Agora essa fila da mãe vai ver. Vou matar ela. Eu consigo matar a Eslendrina? Eu quero matar essa fila da mãe, tá? Porque ela me matou, gente. Eu tava no modo gorge. Que é isso, hein? Tão me roubando aqui nesse modo. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Olha, gente, eu tava no modo gorge. Ela me pegou. Eu, hein? Peraí, eu vou fazer um barulho aqui pra essa vela louca vir pra cá, ó. Fiz barulho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o modo clipe e tal. Caí. E eu vou aumentar o meu tamanho, tá? Vou ficar bem grandão aqui, ó. Pronto, fiquei enorme. Vamos ver se a vela grana vai me ver aqui de cima. Será se ela me vê? Não vê. Ela tá cega, ó. Ela não consegue me ver aqui, não. Tô muito grande, vela. Peraí, vou abaixar o tamanho aqui um pouco pra... Oi, vela, agora você tá me vendo, né, querida? Vou tirar o modo gorge. Tá, agora eu tirei o modo gorge. Ninguém vai me pegar aqui agora, ó. Eu tô muito grande, vela. Eu tô muito grande. Você não consegue me pegar, não. Aí, voltei. Ô, meu Deus, eu sou cena. Gente, não é possível um negócio desse, não, cara. Galera, eu tô no modo gorge. Que é isso que essa doida tá me roubando? Eu estou sendo roubado, galera, pela Grani. Eu estou sendo roubado pela Eslendrina, tá? Ela tá me matando. Eu tô no modo gorge, gente. Eu não posso morrer pra ninguém. Por que que eu tô sendo morta aqui? Eu não tô entendendo essa palhaçada, não, tá, Eslendrina? Vamos lá, eu vou voltar, gente. Eu quero fazer o seguinte. Vamos ver o que mais eu consigo fazer nesse modo aqui, tá? Ó, eu tô no modo gorge. Vamos ver se eles vão me matar. Caramba, eu tô sendo roubado. Eu vou aumentar a sensibilidade pra ver se eu não morro, tá? Ó, vamos ver. Cadê esses velhos? Oi, Grandpa. Vem, vem, trouxa, vem cá. Vem cá, vem com esses olhos aí tudo cinza, tá? Vem cá. Deixa eu ver o seguinte. Eu quero ver, galera, o que que eu consigo fazer com eles, ó. Monstros. Vamos ver, ó. Eu consigo matar a véia-grane. Oi, véia-grane. Tudo bom contigo? Queria dar. Desculpa, tá? Mas, ó, toma ali. Caiu dura pra aprender a lição, ó. Toma aí, ó. Em cima da véia-grane. Agora tu, véio. Agora tua vez. Tá molhando com essa cara por quê? Vem cá. Toma aí. Vai morrer também. Morreu. Vamos mexer com a eslendrina? Eu consigo matar a eslendrina. Eu quero matar. Matei. Como que eu mato ela? Eu tô clicando em matar ela, tá? Essa demônia. É bom que mate mesmo, tá? Pra aprender a lição. Eu não sei se eu matei ela. Eu vou colocar uma câmera nela. Eu consigo espionar ela, gente? Eu tô andando sozinho, ó. Não tô mexendo em nada, gente. O negócio tá andando sozinho mesmo. Macumba, viu? Olha. Ué, que é isso, gente? É a eslendrina? Galera, eslendrina está lá fora, no canto. Eu não sei o que ela tá fazendo lá, né? Mas, ó. Eu cliquei em espionar ela. Ela tá aqui no cantinho, gente. O que é que ela tá fazendo lá? Não entendi nada. Vamos ver, hein? Peraí. Eu vou voltar aqui. Eu quero ver se ela tá lá. Vamos ver se ela tá lá mesmo. Porque o jogo falou que ela tava lá na frente. Vamos ver se a querida tá lá na frente. Eu quero ver, ó. Vamos ver. Ela não tá aqui, não. Que palhaça dessa? Gente, eu não entendi. O jogo falou que ela tava aqui. Peraí. Deixa eu voltar pra ver aqui onde é que ela tá. Ó, ela tá aqui na minha frente. Por que que ela não tá aqui, ó? Ela tava aqui, ó. Ela tá aqui, gente, né? Algum lugar aqui desse lado. Sumiu, tá? Não sei o que aconteceu, não, com a querida. Mas, vamos lá. Vamos ver o que é que dá pra fazer mais aqui com esses véu, tá? Vou fazer barulho aqui pra ver se aparece alguém. Cadê o povo? Ó, o véu tá aqui, ó. Será que, ó? Vem, meu filho. Vem cá. Você ouviu o barulho que eu sei, seus véu trouxa. Vem cá. A gente consegue, galera, colocar a câmera na Granny, tá? A gente consegue fazer mais ok nessa bagaça aqui, ó. A gente consegue. Deixa eu ver. Meu Deus, eu consigo criar clones de véia, Granny. Deixa eu ver como que funciona isso aqui. Ó, um clone. Três clones de véia. Quatro clones de véia. Eu vou criar cinco clones de véia, tá? E eu vou criar cinco clones de véia. Vamos lá, gente. Cinco clones de véia agora. Vamos lá. Cadê os clones? Eu não sei. É muita coisa. Tá, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Minha Nossa Senhora, isso aqui vai ficar mó cabaré. Meu Deus, deixa eu ver o que aconteceu aqui. É muito véio. É muita... Gente, é muita grana. É muito véio. Meu Deus do céu, eu não consigo ver nada. O jogo tá travando muito. Minha Nossa Senhora, que é isso? Vamos deixar só as véia grana? Será? Acho que vai ter que ficar só as véia grana, hein? Olha o tanto de véia grana. Meu Deus do céu. Estou me sentindo intimidada aqui, né? Com esse monte de véia aqui me olhando, gente. Olha, elas me seguem. Pera aí. Eu vou fechar a porta na cara delas, ó. Toma ali. Pra prender aí, suas trouxas. Olha, galera, o tanto de véia aqui. Meu Deus do céu, é muita véia. Eu consigo matar todas elas? Vamos ver, ó. Ô, véio, sai daqui, ó. Toma, rédee chote na cara, véio. Pra prender. Vamos matar essas véias tudo, gente. Ah, é? Eu tenho como colocar munição infinita, não é? Eu tenho munição infinita, não tenho? Ah, tive o modo ali de munição infinita. Deixa eu ver, ó. Toma. Toma. Toma aí, véias. Morram. Gente, as véias não tão morrendo. Toma, morra aí. Morre. Ah, eu não acredito, eu não consigo matar as clones. Que palhaçada é essa? Se eu tirar o modo Godmode, será que essas clones me matam? Gente, eu quero saber se elas me matam. Eu que tô curioso, ó. Elas tão tudo atrás de mim, mas eu não sei se elas me matam. Pera aí, vou fechar aqui a porta na cara delas. Toma aí, ó, suas véia trouxa. Vamos ver se elas me matam. Eu vou tirar o Godmode, hein? Tirei. Ah, morri. Me lasquei, tá? Eu não quero mais jogar isso aqui, tá? Foi muito triste. Morri. Às vezes, acabaram comigo. Se vocês quiserem que eu jogue esse modo aqui de novo, tá? Três Grani contra um Lucas, tá? Vamos ver aí quem quer que eu jogue aí contra um monte de véia Grani. Coloca nos comentários aí. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E tchau. E comenta aí, Moji, tá, galera? Vamos ver quem assistiu até o final. Tchau.